Quero chamar a atenção para algo que é realmente muito preocupante. Dos 916 dos 1.398 presos pelos atos do dia 8 de janeiro, seguem presos no Distrito Federal. Inúmeros são os familiares, inúmeros são as pessoas que procuram, os parlamentares que nos procuram, perguntando o que nós faremos por essas pessoas. Muitos advogados têm, inclusive, feito queixas porque não conseguem ter acesso a seus clientes e os seus clientes seguem sem direitos humanos, sem a proteção daquelas normas que garantem que qualquer pessoa tem direito à assistência jurídica, ao devido processo legal e a tratamento digno e humano. Queremos apelar aqui para uma questão humanitária, senhor presidente. Para que pessoas, inclusive pessoas doentes, eu sei do caso de uma senhora que terminou um tratamento de quimioterapia poucos dias antes de ser presa e que possivelmente não estava dentre aqueles que praticaram atos de vandalismo, porque a grande maioria dessas pessoas encarceradas são pessoas que estavam simplesmente se manifestando como garante a Constituição Federal de forma pacífica. E, no entanto, a maioria delas continua presa, sem acesso a advogados, sem acesso a seus familiares. Nós temos notícias de problemas gravíssimos, da qualidade péssima de alimentação, pessoas definhando em verdadeiro desespero. E nós temos aqui o Pacto de São José da Costa Rica, que dispõe que os Estados, parte da Convenção, e o Brasil é signatário, comprometem a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que seja suzeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza. E hoje nós sabemos que, no Brasil, temos presos políticos, mais no Brasil até do que na Venezuela e na Bolívia e no tempo do regime militar. Então, eu peço aqui que, em razão até humanitária, que nós possamos conseguir que essas pessoas retornem aos seus estados de origem e que lá respondam, fiquem presas a que tiverem que ficar presas, para concluir, presidente, aquelas que tenham praticado atos de vandalismo, mas que aquelas que apenas estavam exercendo o direito constitucional de se manifestarem pacificamente e tiveram o azar de estar no lugar errado, na hora errada, naquele dia, possam ser postas em liberdade. Acima de tudo, é uma questão humanitária. Muito obrigada, senhor presidente.